Poneco do MC Ninho, você aperta o braço e ele te canta uma musiquinha. Já vem com 22 mil músicas! Eu vou pegar tua irmã e virar teu cunhadão Eu vou levar ela comigo e não vai ter devência Eu amo você! Não vou te deixar, não vou te perder Vou brindar ao mundo que eu amo você Eu amo você! Ai, eu amo você! MC Guinho, golpe da ex! Fui visitar o meu filho na casa de minha ex Ela me mandou entrar e amor a gente fez Visitar o meu filho na casa de minha ex Ela me aplicou o golpe e logo a gente fez Ela me aplicou o golpe e amor a gente fez MC Guinho, golpe da ex! MC Guinho, golpe da ex!